Olá pessoal, eu sou a Vivian, diretora da agência Ago Comunicação. Estamos aqui com a nossa equipe no evento do Summit do ABC Com e viemos apresentar um pouquinho sobre a Ago, falar um pouquinho dos nossos cases, do nosso diferencial aí no mercado de comunicação do ABC. Um evento muito interessante, primeira vez que ele está sendo realizado pela comunidade, onde a gente pode ter contato com anunciantes, com diversos perfis de clientes, empresas interessadas aí em conhecer os trabalhos das agências. Então está sendo bem rico, bem interessante fazer todo esse network. E enfim, a Ago apresentou aí um pouquinho do seu diferencial no mercado, né? A gente veio falar sobre a criatividade e a importância dela em meio aos trabalhos de comunicação que a gente tem visto hoje, que cada vez apela um pouco menos para a questão da inovação, da criação. Então é isso, espero que o pessoal tenha gostado e a gente está super feliz de estar aqui participando. Obrigada a todos, obrigada a Luciano. E é isso, um abraço.